Música 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 É muita fruta, só fruta só pode comer. A gente estava jogando o jogo da memória e a gente estava jogando o jogo. A gente estava jogando o jogo. A gente estava jogando o jogo. Tem o jogo da memória. Tem o outro cachorro. Tem o peixe. Tem o anel. Tem o peixe. Tem o anel. Tem a barba. Tem o peixe. A gente estava jogando o pão. Beleza! Moltesไaty钟! Estou atbastando essa aula. Boa noite.